Salve, salve meus lindos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Quinto Games E hoje galera, eu vou ensinar vocês como remapear todo o mouse e teclado pra você jogar o seu code Warzone, beleza? E outra, e outra, fique com nós até o final do vídeo que você vai aprender tudo certinho, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante pra mim galera, muito importante, me ajude a bater aí os mil inscritos, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo Já estamos aqui família, na telinha, beleza? Do seu Warzone 2.0 E o que que acontece? Você vai vir aqui em configurações, ó Teclado e mouse Gente, aqui logo de cara você vai cair aqui, mano, com as configurações de sensibilidade, configuração de mouse e teclado, essas coisas, certo? Eu tenho um vídeo específico aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima no card, ó Aqui em cima no card, olha aí em cima Aqui em cima do meu dedo aqui, ó Que vai tá explicando certinho como ter a melhor sensibilidade no Warzone, tá? Só clicar nesse vídeo aí Eu vou pular aqui pra jogabilidade Aqui na parte de jogabilidade galera Aqui você vai botar aqui, ó, comportamento de agachamento Você vai botar alternar Que quando você dá um clique Cadê? 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 Você dá um clique aqui, ó Eu boto no CTRL, tá? O meu mapeamento Quando eu clico ele agacha Quando eu solto ele levanta Beleza? Nessa pegada Comportamento de bruxo eu prefiro Segurar Quando eu aperto pra segurar o Z aqui Ele aguenta no chão Certo? Na hora que eu solto Ele levanta Beleza? Corrida automática Eu deixo desligado Beleza? Comportamento de corrida tática Eu boto segurar Porque quando você segura Ele mantém a corrida tática Quando eu tiro A mão Quando eu tiro o dedo Do botão no caso Ele vai lá E para Certo? É muito importante isso Grava aí Ah, lembrando Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui no card Não sei se vai Eu vou conseguir deixar no card Aqui em cima de novo Mas eu tenho um vídeo no canal aí De como se movimentar Melhor, mais rápido Entra no meu canal Dá uma minerada lá Dá uma olhada nos vídeos Tá? Garimpa lá Você vai ver Vários vídeos legais, galera Sobre questão de movimentação E movimentação rápida Você já começa no game Brocando, fi Não sendo brocado Ah, comportamento de corrida tática Você vai botar aqui Um toque para sobrecorrida Transposição aérea Você deixa desligado Comportamento de comandos Para deslizar Independente Tá bom? Aí você vem aqui Configurações avançadas De movimento Você bota aqui Segurar Velocidade da caminhada Você pode botar lento Lento Não precisa botar rápido não Bota Pronto Bote Moderado Depois você vai mudando Vai mesclando Para ver como é que você se adapta melhor Mergulhar livremente Você pode botar Mergulhar livremente Aqui que é importante Isso aqui Ah, muita gente chega assim Ah, Kito Eu não tava conseguindo abrir a porta Mano Isso aqui geralmente Tá desativado Tá bom, gente? Então ativa isso aí Ativa isso aí Que é importante Pra sua gameplay Postura Postura Transposição terrestre Você deixa ligado Transposição automática terrestre Desligado Ativação de paraquedas automático Mano Tem uma galera que gosta bastante disso aqui Eu não gosto Tá Porque eu gosto de chegar pertinho no chão Tu dá um clique Paraquedas abrir Isso aqui ele vai abrir De uma certa distância Mais longe do chão Entendeu? E O bom disso aqui galera É que você não vai dar Aquela esquecida E vai cair no chão E vai morrer de cara Tá Então se você é novo Eu aconselho Ativa O Paraquedas automático Tá bom? Depois de um tempo Você desativa Ok? Comportamento de transposição Ao pular obstáculos Gente Você vai botar aqui Somente transposição Beleza? Visão Você vai botar aqui Atalho dedicado Para não mexer muita coisa aqui não Tá bom? Aí vai vir descer Galera Presta bem atenção Nisso aqui Porque é importante Essas coisas Comportamento Ao mirar Você bota segurar Que na hora que você Pegar no modo aqui Segurar Ele vai mirar Na hora que você tirar o dedo Ele vai soltar Tá? Tem alternar também É aquele que você dá um clique A mira abre Dá outro clique Clique e a mira fecha Tá? Eu gosto de botar segurar Que eu tenho mais agilidade Tem gente que não gosta de Botar o cérebro Para funcionar Para ficar segurando Soltar Segurando Soltar Tá ligado? Bem isso Alternar comando Compartilhado de zoom Você bota corrida Corrida tática Tática e foco Beleza? E Como é isso aqui? O que significa isso? Você vai compartilhar Uma tecla Para todos esses comandos Beleza? Eu não uso isso aqui Ok? Não uso tecla nenhuma Aqui e tal Nem nada Comportamento de equipamento Você vai botar a gente Segurar Comportamento de interação Apertar Você só vai apertar Exemplo Isso aqui O que é isso aqui? Quinto Isso aqui é O loot Não tem o loot Que tá no chão? O lootzinho Que você vê no chão Nas paredes Lá Nas peças Você vai Clicar Apenas clicar nele E você vai pegar Se você botar aqui Segurar Você tem que segurar Ele vai carregar a barrinha Para você pegar ainda Então É bom você Botar Só apertar Que você vai pegar O seu equipamento Bem mais rápido Só com um clique Ok? Ativação do apoio de arma Mano Eu tava tendo muita dificuldade Em achar O certo disso aqui Eu tava botando De ligado Duas vezes Para a mira com o corpo Mas O certo é você botar aqui Apoio de arma Alternar Aqui você só chega No canchinho Aperta o botão Que tá programado E pronto Ok? Ah Quinto Eu não tava conseguindo Botar todas as placas Botava somente em uma Ou as vezes Eu tinha que segurar Mó trabalho Você vai vir aqui Com o comportamento De placa de blindagem Família Vai botar aqui Aplicar todas Aplicar todas Na hora que você estiver lá Passando dificuldade Cê ó Tufo Clica no seu botãozinho Especial E bota Ok? Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa aqui Aqui vocês só vão copiar Aqui só e E pronto Tá? Comportamento de equipamento Interação Já mostrei tudo Pra vocês Isso aqui você não Não vai usar muito Isso aqui é coisa do Do veículo Comportamento de marcador De perigo Galera Se você não tá conseguindo Marcar Na hora que você Ver algum inimigo E você quiser Marcar pro seu inimigo Ver onde tá Aquele inimigo Você vai botar aqui Toque duplo Toque duplo Selecione isso aqui E bota toque duplo Ou foi mal Ok? Aí você vai apertar Duas vezes o botão Que você Selecionou E vai Apertar duas vezes E você vai conseguir Marcar Ok? E aqui você bota Moderado Moderado Isso aqui é importante Família Preste atenção Vamos lá Vamos lá Vamos ver pra frente Tudo Isso aqui já vai estar Tudo pré configurado Ok? O meu teclado Gente Eu botei o Z Geralmente a galera Usa o X Usa outro Outro botão aqui Até o CTRL mesmo Tá? Mudão de Botãozinho De mudar a postura Quinto O que esse botão De mudar a postura faz? Esse mudão É aquele que você Tá correndo aqui Você se joga Puf No chão Assim Assim De chão Tá ligado? De cara no chão E é o botão Também que você Agacha Então eu uso Uma tecla Pra fazer dois comandos Então vocês botam Desse jeitinho Aqui Dá bom Ok? A quinto Por que você Não tá aqui Com o botão De corrida Tática Por causa Mano Que Às vezes Me atrapalhava Em um negócio Tá? No corrida Tática E o corrida E na super Corrida Aí o que Que eu fiz Eu vim aqui Atalhos avançados De movimento Botei aqui Só o shift Só pra Ativar a corrida Tática Que ficou Joinha Ok? E o comando De deslizar No C Que é o slide Você bota Aqui Tá certo Família? Aí o botão De deslizar Da última batalha Eu vou até Tirar isso aqui Mano Uai Desvincular Esse botão Daqui Que É complicado Às vezes Você tá apertando Um espaço Você acaba Morrendo Ok? Dispara a mira Recarregar Bota pra recarregar No R Próxima arma Eu boto Aqui Família Que exemplo Eu uso No teclado Meu mouse Aqui Ele tem um botãozinho Do lado Aí Eu boto Pra ficar trocando A arma Aqui do lado Tá entendendo? Ou então Na bolinha Do mouse Aqui A do meio Apoio de arma Eu uso O botão V Corpo a corpo É Equipamento letal De usar Granada A Você usar Também a faquinha Pra jogar A faquinha Todos esses equipamentos São aqui Eu uso No próprio Botão Do mouse Aqui Família Esse botãozinho Aqui O do meio Eu aperto nele E jogo as coisas Equipamento Tático Isso aqui Também é importante Família Importante O gás Você jogar o gás Jogar A concursão Você vai usar Aqui Eu uso O botão X Melhoria de campo Você vai olhar Aqui Placa de blindagem Eu uso O 4 Pra passar A placa de blindagem Eu apenas subo O dedo Aqui Tá bom? Deixa eu ver Aqui Eu uso Pra mostrar As pontuações Da partida O tab O placar Eu uso O tonzinho De cima Do tab Aqui O meu teclado É aqui Deixa eu ver Aqui em cima Esse aqui De cima Esse aqui Família Eu uso esse aqui O tab Tá aqui Embaixo Eu uso esse aqui Embaixo do esc Vai mostrar o placar Exibir o mapa É o M Marcar Eu uso o G Tá? Lembrando Família Isso aqui É uma adaptação Minha Tá? E eu me dou bem Com isso É... Deixa eu ver aqui Mais uma coisa Não tem muita coisa Aqui que você use Muito, tá? Não tem muita coisa Aqui que você use Muito Deixa eu ver aqui Foco Pá, pá, pá Pá, pá, pá Ah, essa série De baixo aqui Galera Você se configura Você se configura Com números 1, 2, 3, 4 Que as vezes Você precisa bastante Principalmente no Multiplay Ok? Ah, galera E um negócio bem legal Aqui, ó Expressionar a arma Quando você tá com a arma Massa na mão Você pode olhar Ela e tal Dá uma Visualizada na arma Que você tá na mão Tá? Você aperta o I Você bota aqui Configura e aperta o I Ok? Eu espero que vocês tenham gostado O vídeo é esse, galera E... É um vídeo bem simples, tá? De... Mapeamento de teclas Aqui pra vocês No Azone 2 Eu espero que tenham gostado O vídeo ficou um pouquinho longo Já indo pra... Só essa parte do vídeo aqui Pra mim Tá indo pra 12 minutos já Então... Obrigado Se inscreva no canal Não se esqueça disso E... Deixe o like Ok? Um beijo Um beijo